Segunda-feira, 27 de setembro, direto da sessão, da última sessão deste mês, nós vamos conversar com o vereador Kula, que vai comentar alguns dos seus requerimentos, das suas matérias aprovadas em plenário hoje. Vamos começar falando um pouquinho de uma demanda já antiga, vereador, que diz respeito a um ponto de ônibus ali da rua Cruzú. O senhor pede melhorias na cobertura e também a mudança desse ponto. Por que isso? Bom, primeiramente, boa noite, Adriana. É um pedido antigo do ex-vereador Trigo, outros vereadores da Câmara também pediram. Ali, próximo ao Xiri Natações, a cobertura é muito pequena e tem dois bancos só. E os usuários são muitos ali. Então a gente vem solicitando com seis, oito lugares que acomodem melhor as pessoas ali, maior o ponto, para que as pessoas não precisem estar tomando sol, chuva ali. Eu acho que já comporta, estive conversando com o proprietário para que deixe por um pouquinho para cima, o Rodrigo também. E assim que chegar a ponto de ônibus novos, com certeza será colocado lá. Essa foi a resposta que o Rodrigo me deu. Outra solicitação que o senhor encaminhou hoje diz respeito ao atendimento à população nas unidades básicas de saúde do município. E o senhor pede especificamente a possibilidade de que a prefeitura contrate outros profissionais para esse atendimento. O senhor fala de ortopedistas, assistentes sociais e também psicólogos. Essa é uma demanda que foi trazida ao senhor pelos próprios usuários? Sim, muitas pessoas me cobram. Eu acho que o Covid está aí, está passando. E como a gente cobrou forte a saúde nessa época de pandemia, temos que voltar agora e cobrar forte de novo. Porque muitas pessoas me ligam, me procuram, que vão até o PS ou até o posto de saúde e não encontram essas pessoas, esses profissionais que eu citei, que são ortopedistas e outros aí, psicólogos. Então, a demanda é muito grande. Muitas pessoas me cobram mesmo pedindo. Então, estou atendendo a pedido dos munícipes, até mesmo para que melhorem a nossa saúde também. E essas demandas o senhor não acompanha de perto, vereador? Depois que encaminham o requerimento, qual que é a sua linha de trabalho? Com certeza. Eu até mesmo, as pessoas que me encaminham, eu logo depois tiro uma foto do meu requerimento, vou até o secretário, também converso, envio para o munícipe que me pediu. Eu gosto de estar dando as respostas daquilo que me solicitam. Obrigada, vereador Kula. O vereador Kula, então, comentando os requerimentos aprovados nessa noite por unanimidade no plenário, aqui da Câmara de Botucatu. E você pode acompanhar também direto no nosso site ou nos canais de comunicação da Câmara de Botucatu.